A parte do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o momento de fé, hoje 11 de dezembro O projeto, a marca da promessa, inicia a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 E a palavra diz, então, não sabes ou não ouvistes? Um Deus eterno é o Senhor, o Criador dos confins da terra Não se cansa nem se fadiga, insondável é a sua inteligência Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã, o contexto do nosso versículo, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 25 a 31 Mostra que em pleno exílio na Babilônia, uma provação tão amarga para o povo de Deus As esperanças não estão perdidas O profeta entrevê a alegria de saber que os exilados estão voltando A escravidão vai chegando ao seu fim E um novo êxodo está começando Deus caminha junto com seu povo com a ternura de um pastor que cuida do seu rebanho Mas o povo duvidava e dentro dele se dizia Deus desconhece o meu caminho, ignora a minha causa Ao que o profeta retruca Então não sabeis ou não ouvistes? Um Deus eterno é o Senhor, o Criador dos confins da terra Não se cansa nem se fadiga, insondável é a sua inteligência Sim, era necessário animar o povo com a chama ardente da esperança Senão um novo êxodo não poderia acontecer O profeta mostra que o mesmo Deus eterno Que criou o mundo é aquele que dá força aos cansados e vacilantes Que sustenta os que nele confiam É preciso confiar Pois os que esperam no Senhor Renovam suas forças, criam asas como águias Correm, não se fadigam Podem andar, que não se cansam Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30 Olha meu irmão, minha irmã Hoje, se prestarmos a devida atenção ao cotidiano das pessoas Veremos que o comportamento divino não mudou Ele continua a renovar as forças dos que nele esperam Dá-lhes asas para voar Por isso, andam sem se cansar São inquebrantáveis Eis o segredo dos que realmente confiam A razão da força e da alegria que experimentam Mesmo em meio às provações que a vida sempre traz Sim, são bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor Sim, aqueles que confiam no Senhor Não tem sido fácil Pecamos, erramos Sujamos as nossas línguas, Pai Às vezes nos sentimos tão só Ouvimos que temos um diabo dentro do corpo, entre outras coisas Mas às vezes percebemos que o silêncio incomoda Assim como no café da manhã com Deus, meu Pai Eu peço sabedoria nesta noite Todos os dias agora eu vou falar sobre sabedoria Senhor, meu Deus, meu Pai Nosso Deus e Pai Nós vos agradecemos por que caminhais conosco pelas estradas da vida Como apanhamos Como somos retalhados Nenhuma das nossas ideias são apoiadas Sempre são erradas Sempre são fracassos Sempre são baseadas Em argumentações do eu Você não sabe o que faz Você é um fracassado Você é um fraco Você é um covarde Ouvimos isso Mas sabemos que o Senhor nunca nos deixou sozinho Nunca nos abandona Mesmo quando duvidamos Obrigado pela vossa palavra Que é sempre uma luz para os nossos passos Vigor para os nossos pés cansados Luz para as estradas escuras da vida A verdadeira rocha angular Jesus As provações são diárias As atentações são cada vez mais intensas Pedimos sabedoria, Pai Pedimos sabedoria Sabedoria para lidar com o momento Sabedoria para lidar com as coisas Somos chamados de mentirosos Arrogantes Soberbas Egoístas Orgulhosos Altivez Sempre estamos errados Sempre Sempre somos os errados Qualquer tomada de decisão Qualquer que ela seja Ela é tomada De forma errada Os que acusam são perfeitos Jesus Paulo Em suas cartas Sempre Sempre não Afirmou em Na segunda de Coríntios Que a sua graça é aperfeiçoada Em nossa Em nossas tribulações Isso já é Isso já é o bastante Para nós Sabermos que Ele está conosco Todos os dias Jesus Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Criam asas como águias Correm Não se fadigam Podem andar Que não se cansam Peço sabedoria Pai Chegou a hora De revertermos Os planos Nos quais Somos chamados De fracassados Nos quais Perdemos a linha Perdemos a A postura Porque Já estamos cansados Não cansado De esforço físico Mas uma sobrecarga Espiritual Enquanto a visão do mundo É que Haja um incentivo Em novas ideias Pelo caso E em questão Comigo Me sinto Me sinto como aquela Ovelha perdida No rebanho De mais de Cem No qual Jesus Parte Em direção Para o resgate Me sinto Me sinto aquela Ovelha que se perdeu Das demais Peço sabedoria Para a transformação Para o Para o preparo Da salvação Sabedoria Nesta noite Meu Pai Sabedoria Nesta noite Em nome de Jesus Amém Amém